Excelente mercado, uma excelente situação financeira, pós-venda, pós-comercialização. Quer dizer, amanhã nós vamos ter um milho maravilhoso para trabalhar. Os meus vendedores estão contentíssimos. Com certeza eu vou ter trabalho de 3 a 6 meses. Quantos contratos você já fechou só aqui na feira? Até agora em torno de 650 mil. Eu espero atingir hoje, até o final da tarde, uma marca de 1.200.000. Pretende voltar nas outras edições? Com certeza, com certeza. É um bom negócio para os empresários? É um ótimo negócio.